Essa é a luz e o veículo, só pra começar. Me conta como foi o movimento aqui nesse último sábado, bacana? Sábado, graças a Deus, acho que foi uma surpresa pra gente, de 5 a 6 carros concretizados, vendidos. E a loja? A loja bombou, o calor, o pessoal atravessava a rua aí na alternativa, alternativa, pra lá da alternativa, né, um milhão nosso aqui, parceiro, e ela tomava, voltava e fechava o negócio. Meia dúzia, no caixa, graças a Deus. O que acontece? E eles estão fechando muitos negócios, muita gente tem vindo pra luz veículos e você ainda não conhece essa loja. Presta atenção, eles estão fazendo preço bom e Zé, pode girar, você já vai mostrar a equipe, já vai mostrar estoque, tá todo mundo trabalhando muito. E a gente vai falar de oferta mesmo. Você vai continuar falando preço à vista, mas na verdade vai chamar pro financiamento aqui na loja, né, bacana? Também, eu vou falar a vista só pro pessoal sentir que o preço tá excelente em relação ao mercado, em relação à região, estamos com o preço, sem falar qualidade dos veículos e procedência, qualidade garantida pela luz e veículos. Ótimo, o Zé já tá lá na primeira oferta, vamos falar? Olha o Gol 2001, a raridade da loja. É um carro 2001, pneu 4 Michelin zerinho, o carro é muito, muito novo, na cor branca. Ótimo. De 12 mil reais por 9,990. Achou o carro, 9,990, tem esse dinheiro na mão, vem pra cá. Não tem esse dinheiro na mão, vamos financiar, bacana? Vamos financiar, a gente aceita sua moto, aceita o seu carro mais velhinho, a gente negocia, a gente não perde negócio. Ótimo. Zé, já pode girar pra gente falar da próxima oferta, tá aí na tela pra você, vamos lá, Uno. Olha esse Uno, pessoal, Uno 2007, 4 portas, também, só vou dizer preço a vista, pra vocês sentirem o preço que a Luzio tá de promoção esse mês de janeiro, 2014 com o pé direito, hein? Certo. Esse carro é de 16 mil por 14,990. 4 portas, tá aí, 14,990 pra você. Venha fazer seu propósito de financiamento, quanto que você pode dar de entrada? Mil reais, dois reais, dois mil reais, né? Você acha que é pouco? Não é pouco, não. Traga pra cá que dá pra fechar negócio. Traga a proposta, a gente negocia. Você não sai de a pé da Luzio, com certeza. Tá certo. Vamos pra próxima já? Agora você que quer dar uma de executivo, um deputado, olha que fúsel, pessoal. Esse vai ser o bambambam na cidade, hein? Opa! O fúsel 2010, muito conservado, muito novo mesmo. Olha que fúsel, top de linha. Quando você fala conservado é porque você conhece a procedência, né? Amigo da loja, amigo particular da gente, né? Então não tem jeito de dar errado, sabe? Olha o executivo saindo com o carrão aí. Olha o executivo aí, você que é um empresário, um advogado, né? Combina com a sua gravatinha, né? Opa! Fica chique, fica chique. Vamos lá, fúsel 2010. Esse carro, de 54 mil, por 49,990. Um fúsel 2010, top de top de linha. A pessoa fala assim, vou fazer um investimento como esse, posso rodar um pouquinho com esse carro? Lógico que pode, né, bacana? Lógico que pode. Esse carro você pode ir pra Bahia, Ceará, que não quebra nunca. Tá certo. Mas se quiser rodar um pouquinho antes de comprar, essa foi a minha pergunta. Eu posso fazer um pequeno teste aí com o carro? Com certeza. Pega um de nossos consultores, pode fazer o teste. Maravilha! A procedência aqui, a qualidade é garantida. Maravilha! Mais uma oferta pra gente? Vamos lá, então. Esse Clio é um Clio 2007, na cor prata. Olha que carrinho joinha, com roda de liga, muito perfeito estado, hein? Esse também é carro. Na luz de veículos, preço de mercado, 16, até 17 mil. Carrinho econômico. Aqui na luz, por 14,990. Bom demais, hein? Muito bom, chique. Estamos dando de brinde a roda de liga, vamos falar assim. Ah, tá certo, tá certo. Agora, vamos chamar um Prisma aí na imagem? Ih, Prisma, pessoal. Prisma 2012, lindo, 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 lindo. Carro bem conservado mesmo, baixíssima quilometragem. Tá completo esse? Completíssimo, 2012. E família procura muito Prisma, né? Sim, porta-mala, excelente, né? Porta-mala, torno de 500 litros. Nossa, dá pra você pôr o papagaio, a gaiola, a sogra, pode pôr tudo lá atrás que cabe. Carro espaçoso, tá aí pra você. Preço, vamos lá, vamos fazer uma condição especial? Vamos fazer uma condição de 28 mil, na Lúzio, 26,990. Bom demais, tá bom demais. Ele tá completinho pra você. E Celta? Sempre tem e sempre vende muito. Celta é o carro, nossa, ele não para na loja. Não demore, porque Celta aqui é incrível. Esse carro da GM não falha. Ele é completo, 2012. Legal. Muito novo, muito novo mesmo. E ó, Celta completo, hein? Completíssimo, quatro portas na cor prata. De 23 mil reais, na Lúzio, 21,990. Por um carro pra chamar de novo. Essas são só algumas das ofertas. Você confere tudo no clicarseminovos.com.br. Lá no nosso site, com preços e especialismos. Telefone, a gente quase não falou. 2512... 0, 0, 0, 1. 2512, 0, 0, 1. Ligue pra cá, já passe o seu cadastro por telefone e o endereço aqui da loja. É a rua Domício Pacheco e Silva, 1380, próximo ao Covabra, Novo Campos Elíseos. É isso aí. E se por acaso não tiver aqui o carro que você procura, eu vi os seus consultores de venda aqui ligando, procurando o carro, falando, estou precisando de tal carro que o meu cliente... Eles vão achar pra você, é isso? Ele tem um leque na mão que você, repito, você não sai da luz sem o carro. É isso aí. Cor de rosa, cor de abóbora, com três rodas, com cinco rodas, que você sai de carro. Não tem jeito. É luz e veículos e esse é o bacana, gente. Venha. Obrigado. Estoque muito variado aqui na Luz e o Veículos. E é o seguinte, bacana, se por acaso não tiver aqui o carro que a pessoa procura, você sai atrás, você vai encontrar. Estamos aqui com seis consultores, você não sai de a pé. Tá certo. É como você me brinca, na cor rosa, na cor pink, você não vai ficar sem carro. Pode me escolher. A gente tem uma gama de carros, uma gama muito grande, gama de clientes, gama de veículos, estoque, 70 carros em estoque, então é difícil você não achar um carro aqui na Luz. Exatamente. É difícil. E que você sabe a procedência, isso que é o mais importante, né? Geralmente você fala assim, ah, esse carro que a gente está anunciando é de não sei quem, que é meu amigo. Então você conhece mesmo a história dos veículos, né? Bastante, bastante. A gente conhece. É que eu posso garantir que o trono de 70% é amigo da gente da casa. E vamos fazer preço bom? Vamos embora. Vamos começar com o Peugeot? Olha o Peugeot lá, gente. Peugeot 2006, quatro portas, bem conservado mesmo. Certo. De R$17.000,00 na Luzio, por R$15.490,00. Legal, R$15.490,00 é um preço bom. Quer financiar, pode vir pra cá trazer a proposta. Você vai fazer a sua proposta com R$1.000,00, R$2.000,00, a gente faz qualquer coisa aqui. Maravilha. Aceita a sua moto, carta contemplada de consórcio, a gente não perde negócio. 2512-000,001 é o telefone, já pode ligar, fazer o seu cadastro por telefone, facilita a sua vida, venha pra cá e você só escolhe o carro. De repente, a pessoa quer levar um Astra. Tá com preço bom aqui? Olha que Astra, pelo ano do carro, eu posso dizer que é zero quilômetro, pelo ano, muito conservado. É um Astra 99, sedã. Puxa a porta-mala, que você pode carregar, o que você quiser lá dentro é muito grande, espaço todo, confortável. Certo. É um carro bacana mesmo. Ele é R$99,00 na cor prata, mas muito conservado. Certo. De R$16.000,00 na Luzio, R$14.490,00. Tá aí, pra você estar com essa grana na mão, venha pra cá. Ele tá falando que é muito conservado, você tá duvidando? Vem conhecer de pertinho, gente. Pegue ele, dê uma volta, vem com a sua esposa, com a sua família, pega os nossos consultores, dá uma volta, leva o seu mecânico, a gente assina embaixo a garantia. Maravilha, 2512-0001, pode ligar. Já vamos falar de Corsa? Olha, tem também um Corsinho aqui, é a raridade da loja. Só anda a pé quem quer. Exatamente. É um Corsa, é na cor branca. Legal. É um dele 99, só de roda ali, ele tem em torno de R$1.500,00, só de roda. Certo. Tem roda de liga leve. Olha que carro, só anda a pé, quem quer. Na Luz, um carro de R$11.000,00, promoção para o meio de janeiro. R$8.990,00. Conservadinho. Se bobear, ele é mais barato que uma bicicleta top. R$8.990,00, tem essa grana na mão? Vem pra cá. Aí é o seguinte, a pessoa, eu vou falar mais uma vez de financiamento, porque muitas vezes você fala de preço à vista, a pessoa fala assim, ah, deve ser difícil financiamento lá. Não é isso. Ele quer mostrar que o preço à vista realmente é muito bom. Muito barato. Aí ele sempre fala, você sempre fala, né, bacana, não importa qual é o valor que você pode dar de entrada, nós vamos brigar, nós vamos ter parcela boa. Nós temos aqui os consultores, tem um pessoal aqui exclusivo só para aprovação, financiamento, trabalhamos com quase cinco tipos de banco. O pessoal vai passando. Então é difícil você sair daqui sem o carro, é difícil. Exatamente. Ele incomoda a prestação, ele vê seu perfil. A gente dá um jeito, você não anda da pena, luz. E o pessoal está assim, trabalhando muito. Você vê, consultor passando no telefone, brigando por preço bom mesmo. Lógico, eles querem vender e estão vendendo muito. Agora, é importante lembrar que todo esse estoque aqui está no nosso site, clicarseminovos.com.br, com preços especialíssimos para você que acessa o Clicar, tá? Vamos falar de mais uma oferta? Agora é Corolla? Vamos lá, olha que Corolla, 2005, um carro é top de linha, câmbio automático. Hum, esse chegou, vende, hein? Esse aí chegou, esse aí você pode dar uma de vereador para se dar equipagem. Você põe uma gravatinha, você vai ficar chique nele. Olha que carro, ainda cor preta ainda. Tá bonito, tá bonito. É um preto perolizado, muito bacana. Certo. Esse carro de 27 mil, mês de janeiro na Lúzio, 25, 990. Automático, hein? Você está de Corolla. O motor dele é para 500 mil quilômetros. Não quebra, não quebra. É por isso que vende muito, né? E é por isso que você não pode deixar para amanhã, tá? Eu não estou de brincadeira, não. Quando eles fazem as ofertas, a pessoa já liga, já reserva, já vem para cá, já passa a ficha. De repente você vai chegar e falar assim, ai, cadê aquela? É porque você não pode deixar para a semana que vem, para o mês que vem. Tem que ser agora, tá? E não terminou, não, é? O estoque é enorme. E agora a gente vai falar de um palio bacana? Um palio. Olha que bacana esse palio, na cor prata. Ele é um palio de 2008, bem conservado também, muito joia. Você vai para a sua esposa, levar a criança na escola, voltar. Puxa, ele é duas portas, né? Mas o preço que eu vou fazer nele, que é um carro para o dia a dia, para bater mesmo, mercado, escola, andar para a cidade. E econômico, né? E econômico, muito joinha mesmo. Esse carro de 17 mil, lembrando que ele é 2008, hein, gente? Certo. E vamos fechar para arrebentar com uma Captiva? Vamos, Captiva, aqui. Vamos lá. Quem gosta de uma SUV, gente? Júnior, eu costumo dizer, ele falou, fale de meu carro. Então, Júnior, estou falando aqui, clicar na net do seu carro, hein, Júnior? Certo. Olha a Captiva. Eu costumo dizer que ele cuida dessa Captiva no cotonete. É muito, muito nova. Nossa, a gente percebe mesmo. Ela é 2008, 3.6, automática, completa, rodas. Esse carro está em torno de quilometragem, em torno de 40 mil, a quilometragem dele. 2008, hein? 2008, muito nova. Chique, couro. É a top das Captiva, né? Certo. Essa aí, para você passear, não tem gosto. Você pode fazer uma viagem de cinco meses, que eu ganho para você que nem pneu fura. Tá certo, olha só. Então, vamos lá. Um carro desse aqui, mercado dele hoje na região, Campinas, 57 mil reais. Aqui na Lúzio, 54,490. Mandou muito bem. E eu gosto quando você chama a responsabilidade para você, na hora de fechar o negócio. Pode vir falar com o Bacana? Pode falar comigo. Se o construtor não entendeu, vem aqui. A gente fecha o negócio. Não perca o negócio, hein? E a garantia é assinada por mim aqui. 2512-0001, telefone. 2512. Mil ao contrário. 0001. É isso aí. É para você não esquecer. Agora sim, o endereço para a gente. É rua Domício Pacheco e Silva, 1380, próxima ao Covabra. Ótimo. Não tem como errar a luz de veículos. Vem com a gente. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto